Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal mais um projeto para você está fazendo para você mesmo ou para estar gerando aí uma renda extra então bora ir para mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal resolvi fazer aí usando apenas ferramentas manuais que é para incentivar aí quem quer começar no hobby da mercenaria sem gastar dinheiro aí com ferramentas caras né já que é possível isso e fazer um projetinho bacana só seguir o canal aí eu sempre vou trazer ideias de projetos simples e fáceis consegue fazer aí usando a mini ferramenta que é possível escuta o véio e E aí eu vou deixar as medidas aí na descrição do vídeo e depois é só vocês aí copiar as medidas e tá replicando o projeto aí na casa de vocês aproveitando a oportunidade eu convido a você está se inscrevendo no canal que ajuda bastante a sua inscrição se inscreva no canal também deixe seu comentário aí e seu like e também você não perde aí os próximos vídeos já que eu vou estar trazendo bastante projeto interessante aí no próximo ano aí no canal E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, vou estar usando a praina manual, até para dar um acabamento mais fino, mas quem não tem pode estar fazendo isso aí com a lixa e faz um acabamento aí estilo rusco, né? Não há necessidade de estar usando a praina. E aí 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 Pessoal, já cortei aqui E aí 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 Voce E aí Ema E aí E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí E aí arrumando aí já pra essas madeirinhas aqui vou deixar a medida aí essa tá mais em pézinho vou colocar essa deitada pra não ficar muito alto e no projeto aí eu utilizei prego sem cabeça 12 vezes 12 e 13 vezes 18 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 ele espelhou a base d'água, esse é um acabamento vidrificado, e se você adicionar um pouquinho a mais de água, ele fica com um tom um pouco mais acetinado. Música Ficou a parte externa em 31,5 cm, por 43 cm, e a lateral aqui é 7 cm, a lateral aqui fica um pouquinho no ar, mas eu deixei esse pézinho aqui, sobrando um pouquinho, então ela fica, tive que frutuando aqui, né, a lateral dela aqui fora a fora, aqui não encosta, em lugar nenhum, então aquela base ficou como se fosse um pézinho ali, então sobrou uma gretinha aqui. Acabamento aí pessoal, esse verniz aí, é um acabamento espelhado, e como você põe um pouquinho d'água, puxa um pouquinho para acetinado, então tem um brilho, e tem um pouquinho de acetinado nele aí. E aí, o verniz peor, o projetinho pessoal, por ser aí com ferramentas manuais aqui, logicamente, as gretinhas sumiu tudo, é que ficou a marcinha tampou, né. E aí pessoal, usa aí os produtos aqui, quem tiver interesse de adquirir o link tá aí na descrição do vídeo, esse pessoal foi o último vídeo do ano aí, eu quero agradecer a todos aí que acompanharam o canal em decorrer do ano, desejar um feliz 2022 aí, para todos vocês, e com muita saúde aí, e com muita paz e alegria, né. E esse foi o vídeo, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E aí Tchau, tchau.